E hoje na cozinha é ela, que acabou de chegar de viagem, tá toda chique, famosa, rapaz. E todo mundo me mandando mensagem, me perguntando, acho que cadê a Hilma? Tá viajando, disse a Hilma, tá viajando, porque a Hilma tá sempre se profissionalizando, se atualizando, ela é dessas. E hoje ela trouxe aqui pra mim. Eu tenho até uma notícia boa. Ah, é? A Beca Milano, sabe? Adoro a Beca. Digo, meu telefone. Mentira! Não, me completa. Diz que eu sou fundela. Eu não acreditei. Ei, por favor, volte aqui. Eu digo, meu Deus, o que foi? E aí? Ela quer seu nome completo e seu telefone. A Beca! A Beca vai entrar em contato comigo. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, a Beca, quem é a Beca? Quem é desse mundo de confeitaria que sabe? Quem é a Beca Milano? Eu adoro confeitaria. Todos os dias eu assisto um programa de confeitaria. Todos os telefones sabem fazer tudo. Não, mas eu adoro assistir. Como muita gente, né? Eu adoro, adoro essas competições de confeiteiros, adoro essa questão de bolo. E a Beca apresentou um programa de confeitaria durante bastante tempo. Ainda tá, na verdade, né? Porque ainda não tá na temporada. E ela é uma das melhores. Sim, sim. E lá na feira que eu fui, tinha uma geladeira de bolo. Geladeira. Era? Geladeira, armário, fogão, vestido de louva. Quando tu for falar com a Liz, que eu sou fã dela e que eu quero conhecer ela. Ela vai entrar em contato comigo. Eita, ela vai vir aqui no programa, ela já me falou, Rilma. Já, já. Vai dar certo. Bom, e hoje a gente vai fazer um bolo de café. De café. Ai, que delícia, gente. Bolo de café combina com café, né? Combina com café. Doutor, você quer um cafezinho? Pra comer com um bolinho? Doutor, já já... Gente, você aí de casa, que quer aprender, já separa aí os ingredientes, tá bom? Já coloca a cartelinha da receita aí. É um bolo de café sempre bem-vindo, né, Rilma? Ah, num lanchezinho da tarde. É, sempre bem-vindo um bolinho de café. No hospital, galera do hospital. Galera do hospital, galera que acompanha a gente. Eu fico tão feliz que agora, onde eu passo, a televisão tá ligada aonde? Não, tem uma caravana, tia. Bom demais. Ó, doutor, é pra deixar lá na sua clínica e tudo. É bom demais. Tem uma caravana, tia, assistindo. Ah, é? Vai lá, diz aí o nome pra gente já mandar beijo. Pessoal de casa já acompanhou aí? Lembrando que a gente vai já já compartilhar também no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, a cartelinha da nossa receita do dia, tá bom? Olha, ó, Rosália Vilante e o esposo Val Clemi lá do Copacabana. A Rosália Vilante e o esposo dela, o Val Clemi, do povoado Copacabana. Um beijo pra você. Tá todo mundo assistindo, meu pai disse que junta todo mundo lá pra assistir. Eita coisa boba, a gente vai fazer um ao vivo lá, qualquer dia desse, viu? Bom, gente, vocês viram aí que são pouquíssimos ingredientes, ingredientes, né, Vilma, no liquidificador, super fácil. Só no liquidificador? Só no liquidificador. A calda, eu vou ensinar, mas fica quem quiser botar a calda ou não, né? Vilma, cadê o nosso bolo? Foi que a gente já bateu no liquidificador. Bateu, mas o que você colocou aí, Vilma? Colocamos os ovos, o açúcar e o óleo. Ovo, açúcar e óleo. Aí aqui você colocou o trigo. Aí eu botei o trigo, o chocolate e o Nescafé. Ah, é como Nescafé? É, que a gente faz com solúvel, só que a gente tem que derreter primeiro, colocar uma xícara de água quente, pra poder a gente colocar dentro da massa. Pra ficar realmente com o gostinho de café, né, Vilma? Isso, aí a gente vai untar a forma que a gente pode... Quanto tempo de forno, Vilma? 45 minutos. Eita, mas tá fofinho, 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 gente. Tá, aí a gente usa aqui o desmoldante, ou quem não tiver o desmoldante pode usar a manteiga, né, Vilma? Aham. Dá o mesmo efeito, né? Dá o mesmo efeito. Você que gosta mesmo de usar a nossa manteiga. Ó, e lembrando que a nossa receita vai lá pro nosso... É, pra nossa rede social, tá bom? E você pode conferir o passo a passo também aí junto com a gente. Olha aí. E a caldazinha eu também fiz rapidinho. Você já fez até a calda, Vilma. Vou deixar aí pra produção, tá vendo? Tá vendo, produção? Tem bolo hoje aí pra gente. E aí a gente tava... E a gente tava... Estefane, você tá falando aí de diabetes e tudo mais. Não é que você seja proibido, né, doutor, de comer um pedacinho. Você não pode comer uma bandona do bolo todo. Bom da vida é compartilhar, né? Mais do que comer o bolo todo, né? Uma pessoa com diabetes pode comer uma fatia pequena de bolo. Principalmente se tiver com diabetes bem controlado. Não tem nenhum problema. Não, isso... Atenção, né, doutor? Não tem nenhum problema, não. Tá vendo? É cuidado, viu, gente? Vilma, finalizamos nosso bolo, né? Sim. Gente, ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se encontra com mais Bom Demais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.